MÚSICA 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 Mais um fito aí Já vou pro destino aqui E vamos ver quanto que vai valer essa taxa aqui Salve galera, dê uma pausa no vídeo Só pra fazer esse convite pra você Você que não é cadastrado ainda na Uber Eats Então não perde tempo, eu vou deixar o link na descrição O link de convite aqui do canal Com esse link a sua aprovação é rápida, prática e garantida aqui pelo canal Tudo bem? Então se você tiver alguma dúvida É só deixar lá nos comentários que eu vou responder O mais rápido possível, beleza? Vai pessoal, vamos aí Já tô indo pra entrega já Olha aí Vamos lá então Vai que o que você falou mesmo Vem, olha aí Vamos lá. Vire à direita na Alameda Itú. 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 Vire à direita na Alamedaia Itú. Você vai para o local? Você vai para o local? Você vai para o local? Está zoada a taxa hoje, hein pessoal? Vire à esquerda na Rua Bela Sintra. Vire à esquerda na Rua Bela Sintra. Vire à esquerda na Avenida 9 de Julho. Chegamos, pessoal? Chegamos. Seu destino está à direita. Está pago. Chegou-te. Chegou-te. Chegou. Chegou-te. Eu acho que não é fácil, só. Prontinho, já era, tá certinho, e é isso aí pessoal, já era, finalizei aqui o pedido, saldo agora, R$ 44,00 hoje tá fraco pessoal, hoje tá fraco, eu acho que era melhor eu perfeitou o outro aplicativo, o iFood, mas os caras não me logaram, então eu tô fazendo uma rápida mesmo, fazer o que pessoal, vamos que vamos, vamos pra cima.